E que a sensibilidade de alguém que pratica muito, mesmo de olhos fechados, quando alguém entra à sala, poderia perceber se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo. O que ela queria dizer com isso? É um tipo de coisa que é para experimentar, né? É, no monastério, no zazenho da manhã, o jiquedo passa, o xosu passa atrás das pessoas e vê se está tudo ok. E depois o mestre vem e passa atrás das pessoas. Você está sentado de frente para a parede. Você tem que saber quem está passando atrás de você pelo ruído dos passos, pela maneira de andar. Você tem que estar atento a isso. E se você estiver sentado em zazenho, em uma sala toda silenciosa, alguém entra na sala, você sabe que alguém entra. Tem até um outro fenômeno interessante, que uma vez aconteceu comigo porque o mestre levantou-se para bater com o saco nas costas de um aluno que estava gemendo. E ele quebrou o que o saco nas costas de um aluno. O pedaço, o terço superior do que o saco bateu na parede e caiu no chão. Quando eu recordo a cena, eu a recordo visualmente, eu vi o que estava acontecendo. Mas eu estava virado para a parede e a cena aconteceu às minhas costas. Na verdade, eu sou os seus sonhos, mas eu sabia como que o saco tinha quebrado, como tinha batido na parede, o que tinha quebrado, qual era a postura do corpo dos dois, da cena que estava ocorrendo. Não sei explicar como esse fenômeno ocorre, mas a percepção na meditação, ela se aguça. Mas esse tipo de fenômeno que nós estamos narrando, ainda é um fenômeno primário. É um fenômeno muito sem importância real. Mas qualquer um de vocês sentados em Zazen, se se concentra adequadamente e presta atenção ao que está sucedendo, de repente, pode sentir coisas que normalmente uma pessoa não sente. uma aluna me falou, ele estava sentado e ouvi um rumor, um rumor ritmado. E eu pensei, o que é esse rumor? E aí, eu descobri, era meu coração, Zé, meu coração bateu, eu ouvi um rumor. E é relativamente fácil você sentado, prestar atenção na própria pulsação, e você sente o coração batendo, a sístole, um fluxo de sangue que corre primeiro para a cabeça, depois para os braços e depois para as pernas, como uma ONU. Aí ninguém sente isso, de forma normal, não é? Porque isso é descartado pela percepção, porque não é importante para o cérebro isso. Mas, na prática do Zazen, como você está absolutamente imóvel, então, certas percepções surgem, mas elas não são uma experiência espiritual. elas são simplesmente abusamento da percepção, assim como acontece com um cego que ouve e cheira, percebe coisas que os outros não percebem, ou um surdo que desenvolve tato especial para reconhecer pessoas tocando no rosto. Não é uma experiência espiritual, é só um agruçamento provocado por um treinamento. Ok?